Terra Florestal Passarinho verde pousado no talo do araçá Quero viajar nesse sonho E ver o verde inteiro Dois mil janeiros Dois mil janeiros Tinto por quem tem se desfaz O sabor de najá, uxi Vem mastigar o chão que sal bom Desde o cajuí, casca de um mar E cura o mal de quem mal sabe sentir O odor de mato, quizala, goiabo, bacuri Quero viajar nesse sonho E ver o verde inteiro Dois mil janeiros Dois mil janeiros Outro de razão, pidorama Reclame de utubi Não sabe dar mato, segredo Meu nego, deixa assim Quem dela conhece, merece o deleite Por amor Da bombala, exabombe Bela filha dos menores Para pra pensar, não faz mal Mal que faz, é o desamor Chega o fio mal Viu que possui essa fera de metal O tempo não para, dispara Semeia mil canteiros Longe dessas terras Que encerram os adornos do pomar E viajar nesse sonho E ver o verde inteiro Dois mil janeiros Dois mil janeiros Dois mil janeiros Outro de razão, pidorama Reclame de utubi Não sabe dar mato, segredo Meu nego, deixa assim Quem dela conhece, merece o deleite Por amor Da bombala, exabombe Bela filha dos menores Para pra pensar, não faz mal Mal que faz, é o desamor Chega o fio mal Viu que possui essa fera de metal O tempo não para, dispara Semeia mil canteiros Longe dessas terras Que encerram os adornos do pomar E viajar nesse sonho E ver o verde inteiro Dois mil janeiros Dois mil janeiros E viajar nesse sonho Dois mil janeiros Dois mil janeiros Dois mil janeiros Oh, love Dois mil janeiros Dois mil janeiros Obrigado.